Galera, hoje trazendo um desafio que eu gravei com o Tafinho já faz algum tempo, só que não foi nesse mapa, foi no mapa da cidade. Só que é praticamente a mesma coisa, né? Qual que é o desafio? Galera, é... completa uma volta do circuito, no caso aqui completou uma volta do circuito, vem mais um pouco, né? Vai por essa parte aqui. Aí, chega na ponte aqui, né? Troca de carro, vai trocar de carro ali, completa mais esse circuito aqui, vai de novo, até chegar na ponte aqui. Dá a ponte aqui, vai trocar de carro e faz esse circuito aqui, beleza? Quem completar primeiro, vence, beleza? Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho, me siga no Instagram, roubamachineplace. E também, galera, estou fazendo live na roxinha, o link tá na descrição, beleza? Me sigam lá. Bora pro vídeo. Vamos lá, rajada. Bora, machine. Bora, bora, bora. Aí, bora. Vai, no 3, conta até 3 aí. Bora. É... 3, 2, 1, vambora. Bora, maluco. Nossa, cara. Ah, mano, eu tinha que ter pegado um carro mais forte. Mas ele não é... não tem final, tá? Olha a velocidade. Calma. Calma. O segredo é não capotar, mano. Se capotar... Ai, ai, ai. Nossa, quase deu ruim. Ai, 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 calma. Você vai me passar, você tem carro menor do que eu ali. Aí, calma, vamos... Só precisamos fazer aquela ultrapassagem perigosa. Calma. Ai, ai, ai. Ah, vambora. Aí, bora dar aquele acelerão. Cara, eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir, eu acredito em mim. Vai dar boa. Bora. Ai, ai, ai. Oxe, tem uma árvore no meio da pista. Ai, meu Deus, você... Nossa, você não... Mas você não viu a árvore no meio da pista? É que eu tava vindo chutado atrás de você, daí você jogou pro lado. Deixa eu só restaurar aqui. Vamos, vamos. Vai ter que iniciar de novo aqui, porque... Aí, ó... Caramba, mano. Você jogou pro lado do nada, daí... Não, mas eu também... Olha o coqueiro no meio da pista. Aí trolou a gente, vai. Conta de novo até três, Machina. A gente tava junto, praticamente. Ah, então... Três, dois, um... Já, vambora. Bora, maluco. Nossa, o cara da arrancada é muito monstro. Tu nem deve ter travado esse diferencial, né? Não sei. Olha lá, ó. O cara nem travou o diferencial. Bora. Sai da frente, maluco. Sai da frente, maluco. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. O pai tá chegando. Ah, vamos ver. Bora. Agora. Aí, vai dar boa. Vai dar boa. Agora tem que entrar aqui, ó. Aqui vai ter que dar uma reduzida, uma freada. Não, eu vim muito rápido. Ai, 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 ai. Calma, calma. Continua. Ai, 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 ai. Oh, mano, cai dentro do rio. Tu foi primeiro. Oh, mano. Tem que sair do carro, não esquece. Beleza, só deixa eu voltar aqui. Já chegou aí? Olha o cara já indo lá na frente. Meu Deus do céu. Tô chegando, tô chegando. Bora, rapaziada. Não podemos desanimar. Quem ri por último, ri melhor. Hi, hi, hi. Ah, beleza. Aí, desce do carro. Oxi. Desce do carro, maluco. Aí, desci. Bora. Ai, meu Deus. Cadê o carro? Aqui, ó. Nossa, o cara já foi com tudo, mano. Cara, mas eu acho que esse carro aqui é melhor. Aí. Ai, 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 ai. Aí, deu boa. Nossa, o maluco deve estar lá na frente já. Ah, é biturbo? Aí, deu boa. Vambora, vambora. Tô só escutando o ronco do teu carro. Eita. Peraí que eu quase rodei. Esse aqui é duas voltas nessa pista aqui, né? Essa aqui tem que dar duas voltas. Uma volta e meia. Pra poder entrar na ponte da última pista. Ai. Acelera. Apesar de eu estar com o carro biturbo, tá derrapando demais, ó. Pegar o atalho aqui. Aí, deu boa. Bora, maluco. Tô vendo ele lá na frente. A esperança é a última que morre. Ai. Cadê? Nossa, tô vendo lá. Tô vendo. Tô mal alcançando, rapaziada. Aí, vai dar boa. Agora. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Ai, deu boa, deu boa. Deu boa, deu boa. Agora, acelera, acelera, acelera. Quase, eu tô muito rápido. Nossa, eu tô escutando só o som do carro dele. Não tô vendo mais ele, não, rapaziada. Nossa, tá difícil de controlar esse carro. Acho que é só tração traseira. Tá, agora. Cadê? Que entrada? Aí, acelera. Ai, eu tô quase chegando, rapaziada. Nossa, a gente vacilou muito no começo ali, mano. Bora. Bora, maluco. Bora, maluco. Já chegou, hein, Martini? Não, perde a entrada. Acabei de chegar. Ah, meu Deus. Onde é que... Eu vou até... Tá na ponta. Ó, vou entrar. Acabei de entrar no carro. Bora. Nossa, mas o ômega é muito pesado. Ah, meu Deus. Aí, entrei no carro de novo. O ômega é muito pesado. Aí. Vai, eu não. Vai, eu não. Faz a boa pra nós. Bora, 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 bora. Calma, não faz isso, não. Nossa, eu já tô vendo ele lá na frente. O ômega é muito pesado. Cara, eu tô com o lendário, mano. Nossa. Nossa, cara. Tá ligado? O ninho é levinho. Pá. Aí. Ai, ai. Tô chegando, tô chegando. Tô mal alcançando, rapaziada. Cara, é aqui, ó. Olha ele do outro lado, lá. Ai. Quase. Eu acho que você não tá alcançando o que você não quer. Porque pra mim tá, principalmente com o ômega aqui. Olha lá, ó. É muito pesado. Olha ele vindo lá. Ó, ó. Vai, 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 vai. Vai da boa. Nossa, cara. Aí, mano. Aí, aí. Vai da boa, rapaziada. O carro é muito pesado. Ai, a linha de chegada tá ali na frente. Não. 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 Ah, não. Não é aqui, não. É ali na frente. É aqui, ó. Ai. Ai. Ah, mano. Véio. Aí. Só por pouco, rapaziada. Mas vai ter uma segunda chance. Nossa, rapaziada. Mas a gente vai trocar os três carros e vai ter mais uma chance. Tô com meu coração. Vambora. 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 Bora, bora, bora. Já vamos. Pera aí. Pera aí. Não, mas já tá montado. Acho que conta de lá. Conta de lá que eu queimou uma largada aqui. Vamos lá. Três, dois, um. Já. Vambora. Ai, por que que tu demorou pra sair? Não sei, meu. Meu motor já tá vermelho aqui. Vermelho? Não, mano. Vermelho não. Tá laranjado. Quase fudiu o motor já no começo. Então vamos de novo. Só restaura ali, então. Vamos lá. Vamos de novo. Pode contar. Vai. Três, dois, um. Já. Vambora. Vambora, maluco. Nossa. Olha, eu escolhi um carro mais ruinzinho, viu? Não é possível, cara. Sério mesmo. Não, mas já relaxa. Não esquece daquele coqueiro no meio da pista. Beleza. Calma. Ai, 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 ai. O carro sai de traseira. Aham, o meu também, o meu, a mesma situação. Ele é pesado esse carro aqui ainda. Aí, vai dar boa. Passa aqui. Opa. Olha os outros carros. Ai, 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 ai. Nossa, eu fui frear ali. Oxe. Alô, 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 alô. Cara, o meu carro não vira. Meu carro estragou. Nossa, ele não vira pro lado, velho. Ai. Como assim? Mas tu bateu, né? Porque pra ele não estragaram nada. Bati. Aí, aí, aí. O meu carro só vira... Ah, agora foi. Nossa, cara. Eu já comecei atrás de novo. Olha o coqueiro no meio da rua. Nossa, o maluco tá lá na frente, mano. Eu não sei o que aconteceu. Meu carro não virou do lado. Ficou virando só pra um lado. Mas bateu, porque... Aí, bora. O cara já passou esse coqueiro aqui. Cara, o meu carro é muito pesado. Ele desliza muito nessa estrada de terra, mano. Tu acha que o meu não é? O meu é maior do que o teu carro ali. Ele é mais pesado. Ai. Olha lá, só pra ver. Na hora que ele estiver aqui perto, eu vou acelerar. Eu vou esperar. Você já chegou? Não, não cheguei ainda. Olha lá, é você que tá lá na frente? Não é, não. Nossa, eu tô muito pra trás. Olha lá ele, ó. Mas vou acelerar. Eu até esperei ainda. Ai. Nossa, cara. Pra frear, cara. É mesmo só esperando pra frear. O meu não freia. Tô... Tô indo. Calma. Bora, rapaziada. Bora. Vai da boa. Sai, maluco. Sai. Ai, sai. Bora, 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 bora. Passa pra esse. Nossa, esse sim. Nossa senhora. Aí vai da boa. Agora eu vou lhe pegar, machi, né? Calma aí que o meu carro aqui... Nossa, bati meu carro. Pesta hora aqui, senão vai dar ruim. Nossa, cara. Eu achei que ia ser mais fácil. O problema é que ele acelera demais. Daí na hora de... Ai. Não, ele acelera demais. É que tu tá acelerando demais. Sim, sim. Ele acelera demais. Aí na hora de frear, cara, é... Dois mil... Dois milhões de ano. Ai, ai, calma. Nossa. O meu carro chegou a desligar. Aí. Tô indo. Tô chegando, machine. Já fez a primeira volta? Já. Ô, mano. Quase na metade da outra. Ó o barulho do motor do teu carro. Aí, agora eu tô quase na metade também. Entrei no lugar errado ali. Já peguei a manha. O que eu tenho que fazer? Aí, vamos com calma. Bora, bora. Calma. Muita paciência. Nossa, dá pra escutar o som desse gol de longe. Muita paciência. Sai do carro. Aí, rapaziada. Ele tá ali ainda. Nossa. Deixa eu ver. A hora que ele estiver vindo, eu vou acelerar. Aí. Eu tô esperando ainda. Ai, ai, ai. Lá veio ele. Bora, rapaziada. Nossa. Nossa, eu parei meu carro muito rápido. Ai, ai, ai. Vai, boneco de neve. Vai. Você tá com o carro bem melhor, viu? Olha, eu tô vendo, tô vendo. Nossa, maluco. Nossa, o cara, agora, agora tá vindo muito rápido. Aí. Fiz uma boa escolha, só que o cara tá muito na minha frente ainda. Nossa, eu indo, o cara voltando. Ó, barulho do gol, tu escuta de longe. Ai, ai, ai. Aí, deu boa. Passou ali do outro lado de novo. Nossa, o cara já deve ter chegado, rapaziada. Não foi dessa vez. Olha lá, ó. Olha o homem ali, ó. Cheguei. Olha, eu tô chegando, Mashi. Tô chegando. Tô chegando. Olha, ó. Não perdi tão feio, não, mano. Deu boa. Você é louco. Ah, aí. Ah, depois dessa daí, ó. Agora eu vou lá roubar o troféu do Mashi, você é louco. Eu vou tomar uma água. Falou, né? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri